Olá, está começando o resumo da semana. A gente começa esta edição falando sobre o Plano Municipal de Educação. O projeto que vale por 10 anos foi aprovado pelos parlamentares. O plano é um documento que define as metas e diretrizes para a educação nos próximos 10 anos. Uma delas é o fim do analfabetismo e a valorização dos profissionais da área. Queríamos um plano muito mais avançado do que esse que nós teremos para os próximos 10 anos. Mas também é certo, é correto afirmar que a gente conseguiu alguns avanços, que nós conseguimos alguns avanços. Avanço, por exemplo, de aumento do percentual a ser aplicado na educação de 25% para 35%. Um dos pontos mais polêmicos foi em relação à ideologia de gênero. O tema foi proposto por uma emenda, mas rejeitado pela maioria dos vereadores. Eu acho que aqui se traduziu, senhor presidente, o que a sociedade pensa. É algo que não tem nenhuma comprovação científica. É algo que as famílias, está comprovado que as famílias não querem. É algo que não passou no Plano Nacional de Educação. A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência fez uma vistoria em um centro de atendimento psicossocial em Bangu. Na semana passada, eles fizeram uma fiscalização em um centro em Ramos. E, novamente, o resultado não foi nada bom. O Centro de Atenção Psicossocial CAPS Lima Barreto, em Bangu, tem cadastrado cerca de 750 pacientes que necessitam de tratamento. Atualmente, a unidade atende moradores dos bairros de Santíssimo Adeodoro. Mas, infelizmente, todo o esforço dessa equipe esbarra no abandono e no descaso das autoridades. O muro da unidade está desabando. Há meses, o lixo e o mato alto invadem o terreno. Faltam rampas de acessibilidade. E, às vezes, faltam salas e até profissionais para o atendimento. É preciso improvisar em salas cedidas pelo ambulatório que funciona ao lado, mas que também se encontra em péssimas condições de atendimento. Estrutura totalmente precária, falta de profissionais. E o que mais me preocupa, uma área tão delicada, onde você consegue enxergar a fragilidade e a falta de carinho, de materiais, de profissionais, quer dizer, com o público que precisa tanto e, no fundo, praticamente falta tudo. A presidente da comissão, a vereadora Luciana Novaes, disse que irá apresentar um relatório ao Ministério Público sobre a situação precária dos CAPS na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo visita em vários CAPS, vários CAPSIS também, e nós vamos fazer um relatório para o Ministério Público para que haja ciência de tudo o que está acontecendo. Comissão de Intervenção realizou visita à Guarda Municipal. Os parlamentares disseram que vão buscar mais investimentos para a instituição. Cinco vereadores da comissão que acompanha a intervenção federal foram recebidos pela comandante Tatiana Mendes na sede da Guarda Municipal em São Cristóvão. Ela apresentou um vídeo mostrando a atuação da instituição, que conta com 7.500 guardas, e se colocou à disposição dos vereadores. A comissão está visitando todas as esferas da segurança pública, Exército, Polícia Civil, Militar e agora a Guarda Municipal. O objetivo é saber com detalhes como vai funcionar a intervenção federal na prática. O nosso general, eles já entenderam e já sabem que as guardas municipais têm um papel de grande relevância. Os vereadores saíram satisfeitos do encontro. Foi extremamente importante termos esse conhecimento e buscarmos, inclusive a comissão, fazer um ofício para o interventor, para buscar recursos, para poder equipar ainda mais a Guarda Municipal, para poder continuar e ampliar o trabalho que já está sendo realizado. E por falar em intervenção, o vereador Ottoni de Paula realizou o debate público para discutir como vai ficar a cidade após a saída dos militares. O foco foi uma possível liberação das drogas. A partir do momento que nós tivermos o não êxito da intervenção federal, eu entendo que esse assunto vai vir à tona, não é? Então, se a gente não consegue resolver, vamos embora liberar. Só que quando você pega países que fizeram a política da liberalização das drogas, ou da legalização das drogas, você vê que nesses países, isso são dados. A criminalidade aumentou. CPI da ciclovia Tim Maia. COPE e Ministério Público Federal prestaram esclarecimentos aos parlamentares. Os órgãos têm um ponto em comum. Eles questionam a falta de um estudo de impacto ambiental na elaboração do projeto, mas têm opiniões diferentes sobre a segurança da ciclovia. Um dos principais pontos debatidos foi a falta do estudo de impacto ambiental. De acordo com o Ministério Público, a Prefeitura disse que não precisava. Não é segura, não deveria ter sido feita como foi feito, precisam de vários estudos e, entre eles, claro, o estudo de impacto ambiental. A ciclovia Tim Maia foi inaugurada no dia 17 de janeiro de 2016. Ela já teve dois desabamentos. O primeiro foi três meses após sua inauguração. O outro foi nesse ano. Apesar dos desabamentos, os dois professores da COPE que participaram da reunião acreditam que a ciclovia é segura, mas eles alertam. É preciso investir no monitoramento das ondas, das chuvas e das ressacas. A Prefeitura tem que ter a capacidade, com o sistema Alerta Rio, de antever, com pelo menos 12 horas de antecedência, as condições de mar, se serão próprias ou impróprias para o uso seguro. A próxima reunião da CPI está marcada para o dia 24. Os parlamentares querem ouvir os engenheiros civis responsáveis pela obra da ciclovia. A gente ainda precisa ouvir os técnicos para falarem sobre a estrutura da ciclovia, para a gente entender também o que a qualidade da obra impactou, o que a qualidade da obra determinou nos dois desabamentos. Vamos agora a outros destaques na Câmara Municipal. O vereador Átila Alexandre Nunes retornou à Câmara Municipal. Ele assumiu no lugar de Dr. João Ricardo, que foi nomeado secretário estadual de Direitos Humanos. Os parlamentares Luiz Carlos Ramos Filho e Felipe Michel criaram a Comissão Especial de Socorro à Suípa. A ideia surgiu após uma visita à instituição. Os vereadores encontraram falta de medicamentos e uma estrutura precária que atende mais de 5 mil animais. O parlamentar, em prol do processo de climatização nas escolas, realizou um encontro na Câmara Municipal. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 83% dos colégios têm ar-condicionado. Mas o representante da Prefeitura reconheceu que pelo menos 600 aparelhos precisam de manutenção. O pedágio da Transolímpica foi tema de audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Urbanos. Moradores das regiões próximas da Via Expressa reclamam da cobrança e do preço que já mudou quatro vezes em menos de dois anos. O que era para ser uma solução para a população virou polêmica. Moradores de quatro bairros de Jacarepaguá, na Zona Oeste, acham que não deveriam pagar o valor integral do pedágio da Transolímpica. Eles alegam que percorrem menos da metade da via, que tem 26 quilômetros. Atualmente, 18 mil pessoas que moram num raio de dois quilômetros das alças de acesso na Taquara e na Sulacap estão isentas do pagamento de acordo com uma determinação da Prefeitura que exige o cadastramento dos moradores locais. A Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara, que se reuniu no bairro da Taquara, também quer mudar a cobrança. A Via Rio teria que trocar ao entorno, que é de dois quilômetros, pelo CEP, que atenderia, pelo menos aqui, como já citei, Santa Maria, Teixeira, Boiuna e todos esses pontos. A Via Rio vai levar esse pleito, que é principalmente dos moradores de Teixeira e da Estrada do Pau da Fome, para ver a possibilidade deles entrarem neste cadastramento que nós estamos fazendo para a diretoria, para vermos junto com a Prefeitura como a gente pode viabilizar a colocação desses moradores dentro do cadastramento. Mas os moradores não reclamam apenas do valor do pedágio, mas também da velocidade com que ele aumenta. Em apenas um ano e oito meses, o preço saiu de R$ 5,80 para R$ 6,60, passou para R$ 7,00 e chegou aos atuais R$ 7,25. É inexplicável aumentos consecutivos no período curto, que não tem explicação com a inflação. Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal. O vereador Ita Lucida entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto Alexandre Gomes Ribeiro, que é tenente-coronel bombeiro militar. Durante a solenidade, o parlamentar entregou moções a outros integrantes da corporação. Quem também recebeu a principal comenda do município foi a atleta Jaqueline Maria Terto Ferreira. Ela foi a primeira mulher sul-americana a completar os quatro desertos mais extremos do planeta. A medalha foi entregue pelo vereador Tiago Carribeiro. O resumo da semana fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri